Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realiza hoje o primeiro leilão de transmissão do ano. São oferecidas linhas de transmissão e subestações. Os empreendimentos podem gerar quase 14 mil empregos diretos. A previsão é de 6 bilhões de reais em investimentos. O leilão é realizado na sede da Bovespa, em São Paulo, onde está o repórter Paulo Lassalvi, que tem mais informações. Eu continuo aqui na Bolsa de Valores de São Paulo acompanhando o primeiro leilão de linhas de transmissão de 2018. Mais cedo eu disse que a previsão era que o leilão terminasse por volta das 9 horas da noite. Mas ele foi acelerado e a nova previsão é que ele termine por volta das 8 e meia da noite. Mais de metade dos lotes já foram arrematados por grupos privados. E o deságio médio foi superior a 50%. Isso significa que pode ocorrer um impacto na conta de luz dos consumidores, já que a tarifa de transmissão é um dos componentes que entram na conta de luz. E os grupos privados que arremataram os lotes projetam um custo de operação das linhas de transmissão e das subestações de energia pelo menos metade daquele projetado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com menor custo para operar o sistema, a tarifa de transmissão que entra na conta de luz também pode ser menor e isso vai impactar no bolso do consumidor brasileiro. Da Bolsa de Valores de São Paulo, Paula Sálvia para a TVNBR. E hoje pela manhã, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, que acompanha o leilão lá na Bovespa, falou sobre a importância desses empreendimentos. Há um interesse muito grande, há uma necessidade de nós melhorarmos toda a nossa infraestrutura e logística de transmissão, tanto que vamos ter ainda neste ano um outro leilão e evidentemente não só ampliar, mas também garantir que haja condições de inovação tecnológica para que cada vez mais nós possamos melhorar a qualidade da prestação de serviço no Brasil. Aumentar a participação de jovens negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do decreto assinado hoje, que determina a reserva de 30% das vagas de estágio no serviço público para negros. Quem conta a novidade é a repórter Gabriela Noronha. Ampliar a entrada de negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do decreto assinado pelo presidente Michel Temer. Com a iniciativa, 3 em cada 10 vagas de estágio em toda a administração pública federal, deverão ser destinadas a jovens negros. De acordo com Temer, a medida faz parte de um dos principais pilares do governo, a responsabilidade social. Eu pedi a todos que assinassem esse documento, que eu considero, e acho que todos nós consideramos, um documento histórico de inclusão social. Porque nós estamos dando mais oportunidades para o segmento da população, que enfrenta, vamos ser muito claros, enfrenta conhecido histórico de exclusão, que é vítima, naturalmente, das mais diferentes formas. O ministro dos Direitos Humanos afirmou que a mudança será aplicada na administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. E vai valer para a contratação de estagiários e jovens aprendizes. Gustavo Rocha destacou que o decreto vai além do que determina a lei de cotas em concursos públicos. Todos nós sabemos que existe a lei de cotas, que fixa 20% nos concursos públicos. Vossa Excelência foi além e fixou em 30% essa cota, indo além do que dispõe a legislação federal a respeito dos concursos públicos. O programa Jovem Aprendiz foi lançado pelo governo federal a partir da lei de aprendizagem. Segundo o ministro do Trabalho, só em 2018 foram mais de 35 mil novos postos de trabalho para os jovens aprendizes. Para o ministro, a reserva de 30% das vagas para negros vai combater o trabalho ilegal e reduzir a violência contra essa população. Essa medida, tenho certeza, vai viabilizar oportunidades para afastar jovens do mercado do trabalho ilegal. E mais que isso, vai caminhar no sentido positivo de impulsionar a inserção da população negra brasileira no mercado de trabalho. Destaco ainda que este decreto se instrumentalizará como redutor da violência contra a população negra. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste assinaram termo de compromisso aderindo à política de reserva de vagas para negros. Para o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o decreto é uma ação histórica. Esta ação, que também é afirmativa, representa muito mais que uma oportunidade de princípio. De primeiro emprego, ele representa a construção de uma democracia com justiça social. O estagiário Marcos comemorou a medida. Para ele, a iniciativa deve incentivar mais estudantes a ingressarem no mercado de trabalho. Precisamos democratizar, precisamos ainda dar oportunidade àqueles que ainda não são ouvidos. E acredito que isso vai levar as pessoas a sonhar mais alto, a conquistar seus objetivos. Foi lançado hoje o novo Portal da Transparência, um banco de dados que detalha a aplicação de recursos públicos pelo governo federal. Moderna e atual, a nova ferramenta oferece instrumentos mais eficientes para o cidadão consultar e acompanhar os gastos do governo. O portal tem uma linguagem mais fácil e cidadã, integrado com as redes sociais e maior interatividade nas buscas. Eu sempre repito que a utilização dos recursos públicos é oriunda do pagamento de impostos que o cidadão paga. Então, nós temos que acompanhar esses recursos para que eles não sejam mal utilizados. E a transparência é uma ferramenta essencial em qualquer país do mundo. Todo país que intentou mudar a sua realidade, fazer aplicações de recursos públicos mais efetivas, todos esses países passaram por transparência de dados. E eu acho que hoje o novo Portal, ele permite ao cidadão, através de uma linguagem mais cidadã, de um entendimento mais fácil, ter o exato controle das despesas públicas, a verificação para onde vai esse dinheiro. E dentro de um país tão grande como o nosso, com dimensões continentais, nós temos aí mais 200 milhões de auditores, olhando os recursos públicos é essencial para que a gente tenha um país mais justo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto